Primeira mão pra Campina Grande O que é que eu faço Pra você me dar bola Por favor, bebê Me nota Eu tô passada, Campina Grande Será que eu vi a gente ver Não valeu Não valeu Eu sigo pegando chorando Pra você voltar Pelo amor de Deus Você sabe onde eu moro Sabe onde eu ando Você tem meu WhatsApp Mas você não pensa Você sabe onde eu ando Você sabe onde eu ando Você tem meu WhatsApp Mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Alô, Terciso do acordeão Alô, Terciso do acordeão Pelo amor de Deus Você sabe onde eu moro Você sabe onde eu ando Você tem meu WhatsApp Mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Você sabe onde eu ando Você sabe onde eu ando Você sabe onde eu ando Você tem meu WhatsApp Mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Você não tem saudade Você não tem saudade Eu não tem saudade Eu não tenho 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 saudade Esconder até dos meus amigos Pra tirar você Joga lá em cima Lá em cima e lá em cima Em cima nada é comparada a ti Nada é comparada a ti Sou friais, vai em meu favor E deixa o sol de respirar E nada se compara a ti Nada é comparada a ti Se um dia eu volto a animar Não será ninguém igual Joga a mãozinha pra cima e bate no pão Vai, vai, vai Pernão Irritado Não é por acaso Quando eu acordo sentindo o seu ser E o calor de cada momento Sinto firme Eu sinto o meu tempo Se você passa Tudo fica Volta logo o amor da gente Que me vê chorar Pra lhe conhece a paz Vou parar de lamentar meus sentimentos Meus amigos não querem Joga pra cima e diz Que a pina grande diz Nada se compara a ti E nada é compara a ti São flores para o meu amor E deixa só te respirar Nada se compara a ti E nada é compara a ti Se um dia eu voltar no mar Não será ninguém igual a ti E nada se compara a ti E nada se compara a ti E nada se compara a ti São flores para o meu amor Me deixa só te compara a ti E nada se 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 compara a ti Se um dia eu voltar no mar Por que você controla a ti E nada se compara 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 a ti Dizem que sou louca, que o amor é sério Eu estou perdida, que estamos sérios Que já não me importo com minha própria sorte Aprendi-me sem brigar, te perdoa E que não mereço essas horas que me roubam Por isso dizem que sou louca Porque todo é minha bandeira O que dá sempre nos meus sonhos Eu te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque todo é minha morada e junto a ti me sinto Por isso dizem que sou louca Porque consigo as teus caprichos Porque as horas de nós dois são suficientes Para o meu delírio Prefiro que me chame louca E quem consiga minha loucura Para sempre estar Continua E é melhor me der essa loucura Em tua boca e teus olhos Joga pra mim Joga pra cima e dizem que sou louca Louca Louca, louca, louca Prefiro que me chame louca E quem consiga minha loucura Para sempre estar contigo Para sempre estar contigo Para sempre estar contigo Para sempre estar Agora joga lá em cima Se não Com certeza você vai me perder Embora eu te amo e sim Eu juro eu não vou suportar De você me enganar Cansei de ver no ar Então se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você E por que? Vocês dão por meu sentimento Pois voltou com os seus caminhos Mas agora vem E não valia a pena Tinha marcado assim por ter Toda vez que eu te aceitava Você vinha e me aprontava Só eu sei o que faço e sou brincalada Vai me perder se não valorizar Eu amo, 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 você Mas se não valorizar Vai me perder Pode tirar certeza Eu amo, amo, você Mas se não valorizar Vai me perder Por isso pense Pense bem Não sou mulher de perdoar Comigo se não deu Vai, vai Chega, não te quero mais Disculpa, mas eu sou assim Não te deixo pisar em mim Não se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Diz Por que? Vocês dão por meu sentimento Pois voltou com os seus lamentos Mas agora vem E não valia a pena Te amar tanto a mim por ter Toda vez que eu te aceitava Você vinha e me aprontava Só eu sei o que faço e sou brincalada Vai me perder se não valorizar Amo, amo, você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Que eu amo você Mas se não valorizar Mas se não valorizar Vai me perder Vai me perder E não peguei Coração Você foi mais De uma missão de mim Sempre foi assim Sinto muito Devo amor Mas eu sempre vou ar Joga lá em cima Joga lá em cima Joga lá em cima Vai me perder Pode ter a certeza A quem eu amo você Mas se não valorizar Vai me perder Eu sou melhor Isso é Tática Prefeito do Municipal de Campina Grande É Tática, é o menino É Prefeito Bruno Vamos lá de Produções Alô, João Carlos É Tática Quer dizer que é um prazer estar aqui com vocês Muito obrigada pelo carinho Pelas vozes Obrigada pela energia Pela presença linda Ai, que coisa linda Tô feliz, tô emocionada de verdade Mais um ano aqui com vocês E vocês montando O parque do povo Pra fazer essa festa incrível Quem tá solteiro aqui Vou dizendo logo Que eu não tenho pena, tá? Eu não tô nem aí Quem levou chifre Não ligo Hoje o bicho pega Mais uma coisa Eu digo pra vocês Cantando Amo você Quero você Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você Quero te ver Mas me faltou coragem Pra te falar O quanto eu amo você No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu minha vida Já me lontou E que eu quero Não posso E não te exigir Meu amor Se você não Posso respirar É que eu te amo Tanto minha vida É te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer Nem pra onde ir Amo você Quero você Não posso Mais viver Preciso Deu amor Mas não sei como dizer Amo você Quero te ter Mas me faltou Coragem Pra te falar O quanto eu amo você É que eu amo você E eu amo você Foi Deus quem mandou O Seu amor pra mim Pelo anjo azul Perfuma meu jardim Pura magia Do Seu abraço vem e faz virar O Seu jeito de amar tem mel Seu beijo tem mel Teu desejo tem mel Teu amor tem Do meu céu é a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Eu te amarei Seu olhar me ensinar Deixa meu corpo enxandar Eu vou às alturas Quando você me ama Doce prazer Só você tem o dom de me seduzir De me fazer feliz tem mel Meu Seu beijo tem mel Meu Seu desejo tem mel Meu Meu amor é a luz do meu céu É a luz do meu viver E eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Eu 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 te amarei É pra se apaixonar Se apaixona minha paraíba Cariças me declara ação de amor De testemunha o nosso cobertor A minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer E que vontade de ter você As nossas fotos sobre a mesa E eu não resisti Vou sair de ver Vou voltar não ficar Mas sem você Minha vida vazia Sem graça Como um dia se está Eu vou sair de pé agora Eu vou voltar A vida depois Amor eu não te esqueço Diz Amor eu não te esqueço Só um segundo É que eu estou apaixonada Eu vou sair de pé agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Sem graça Como um dia se está Vou sair de pé Eu vou voltar a viver Pois sem você Fico perdida Fico perdida Fico perdida Fico perdida Ah Isso é radical Puxa o fone de oração Estou sozinho Sem você no meu lar Sei que não é destino Se veja que os lábios é um desatim Cada cabina grande diz Quem é sincero aqui? Joga no céu, joga lá em cima A soma de três corações Todos são enganados Tu não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta insensato Eu vou cair Ai, do bem Vejo só, vejo só lugar Eu vou cair Em teus braços, peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diga o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar Seus lábios O amor O amor Dizem-se no céu, eu vou cair Dizem-se no céu, eu vou cair E eu vou cair Amigos, me acusilho Que eu procure Outra voz E siga em frente Mas sempre tenho que respirar Mas sempre tenho que respirar Não permito outra Eu convenci Isso não Renuncia a esse amor Que sorte Fecha os olhos Fecha os olhos Eu vou cair Eu vou cair Em teus braços, peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diga o que faço Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar Seus lábios O amor O amor Eu não quero mais compartilhar Seus lábios Dividir seus leis Oh, não Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Sente quem era a paixão Quando eu te vi Não vim pra bailar Logo eu me encantei Com seu olhar Dançando-os com o rupi Quando você me chamou Para dançar Nos transores eu vi Assim a luz não voltou Ao só dormir Com você nascer Vem Vem Sei que você também vai Poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai se encanar É um ordenoso fim Meu fim Ele vai se encanar Não vai se encanar Para dançar E não vai se encanar Hoje eu fiz amor chorando Imaginando que então tomei Pensei que eu já tinha superado o erano Mas percebi que me enganei Pensa a nota, não me ensina Toque na pele, não arrepia Dá tudo errado a cama Ocupar minha vida vazia A bola do meu coração Ele não aceita outra pessoa na minha cama A bola do meu coração Ele não aceita outra pessoa na minha cama A bola do meu coração Eu pensei que eu já tinha superado Mas percebi Me enganei Um beijo na boca, não me excita Toque na pele, não arrepia Dá tudo errado a cama ocupada e a vida vazia A bola do meu coração A bola do meu coração Me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A bola do meu coração Me odeia Me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A bola do meu coração Me odeia Ele não aceita outra pessoa na minha cama A bola do meu coração Alô, Campina Grande Pra cima Joga lá em cima Joga lá em cima Vai, vai Vai, ajuda, certa E já são cinco da manhã E ainda não dou de nada Pensando em sua beleza Eu nunca vou ficar A sonha é meu castigo Esse amor é meu amigo Se você não for minha Eu não viveria em paz Eu sou seu namorado Mas sou apaixonado Ele não te ama Dá pra ver no seu olhar Você também não ama Mas não me adora Se te chamar Se eu não quiser Resolvi me declaro Eu quero ser seu namorado Acorda se pra seu lado Esse foi o motivo Pra essa hora te ligar Vai, cima de... Mas se você não fizer lá em cima Olha só O que você se sente É só obsessão Uma ilusão Entre os pensamentos Que se faz fazer coisar Assim funciona o coração Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Eu aprendi a te amar Eu aprendo a te esquecer Não soube me avançar Agora quem chora Joga mais em mim Boa, 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 Boa Campeonato Campeonato Paixão Não lhe prometi verão nem primaveras Nem o mundo todo lindo pra você Você sabe que um dia a chuva cai Caiu foi muito hoje, né? E o vento foge Às vezes faz cair A sonha é a lua Falou, Júnior, Maranhão Mas se você tem motivos pra sair E eu saquei sem me dizer adeus Eu não tenho culpa Não tenho culpa Se eu pudesse ver O mundo aos seus pés Todo ano que eu pudesse me ficar Agora quem? Eu sou de eu te daria E sem falar das gatas que escrevi Nas palavras noces que eu já falei Somente pra você Não me diga não, não Não me deixe aqui O que é que eu vou fazer? Nada tem de mal Não tem de mal O que é que eu vou fazer? Se eu te digo sem meu amor É só saudade O que é que eu vou fazer? Sem o teu amor Sem o teu carinho O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Sem o teu amor Sem o teu carinho O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Fernando na guitarra Quem tá solteiro aí Levanta a mão pra eu ver Só quem tá solteiro Nossa, quase todo mundo Quero mandar um alô especial Júnior Maranhão Tá lá, Júnior Maranhão? Tá por aí? Um abraço pra ele Que ele que suba Que ele tem carta branca Pra subir ele Quem tá solteiro Joga no céu Pra cantar bem forte Assim, ó Diz assim, ó Não sou de ninguém Não sou de ninguém Não sou de ninguém Não sou de ninguém Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Não sou de ninguém E vou ficar também Pois compromisso Não quero com nenhum outro amor E só deixar se me apegar a ninguém Quem gosta disso é só dela E dá um gritão Eu amei, mas não vou Procurar esse amor Agora procura Chega de me entregar a quem Não merece demais o meu sorriso Eu amei, mas não vou Procurar esse amor Eu vou sair por aí E andar Vou gritar Vou gritar Que sou livre Quem é livre Quem é solteiro Fiz E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me liberei Coragem Sempre Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso Não quero Com nenhum outro amor E só Sem me apegar a ninguém Não sou de ninguém A ninguém Sem me apegar a ninguém A quem Eu 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 Tô sentindo aberto, aqui no meu peito É saudade de ciúme, meu coração Pensamentos voam pra encontrar você E os meus olhos chamam a dor de te querer e não te ver Eu sei que a distância é machucar demais Pensando que o seu pé é nóis, que de mim também não tu sabe Oh, não Nosso amor é maior e você sabe Eu te amo tanto amor e nunca vou te deixar Agora quem sabe canta comigo assim É lindo você me amar e te me lembrar E te me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Nem me lamentar Olhe pra mim, seja capaz de falar sobre nós dois Se me quebrar sempre ou é só momentos É tão intenso quando ama Mas é só sair da cama Não vou mais chorar Que me tratas como sempre A minha rotina diz Minha rotina espera por você Minha rotina espera por você Mesmo sem saber Será que ele vem ou então vai me ligar Eu te amo Mas assim não Não dá Não dá Não dá E por desesperada Desesperado O tempo que parece não passar Eu em frente a TV Que estou Eu estou Amor esperado Por você Fernanda Ali no baixo Amor esperado Por você Por você, amo esperando por você, por você, amo esperando por você, por você, amo esperando por você. De meu prefeito Bruno Eu sou um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Eu quis ser tão feliz contigo Meu melhor amigo Criança, a gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Lá não tá chorando por quê, minha lindinha? Seus olhos, seu varão Me guia, não chora não, neném Se os mesmos abrem o caminho Eu sempre nunca me sinto só Sempre assim, sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu filho é tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor Você é assim Sonho pra mim Você é assim Você é assim Sonho pra mim Você é assim Você é assim Sonho pra mim Você é assim Você é assim Sonho pra mim Você é assim E aí Júnior Maranhão Pra que fingir que sofre? Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se foge inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Vai se mover Sempre que eu respire por você O que te amar me faz sofrer Ter de hoje Sufocar em minha dor Sempre que eu respire por você Fico louco pra te ver Meio que não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim por quê? Estou no deserto Não consigo Me livrar de tanto amor Tartiguel Tartiguel Não quero mais Não quero mais saber de você Não quero mais saber de você Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você O que é o amor O que é o amor Se sofrer Se sofrer Se chorar Eu sincero Se amado Só pra te falar Não quero ir A gente ama sincero Não quero mais Tartiguel 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 Acima! Tartiguel 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 Nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos, me fala, é nome desse amor Lutamos juntos, um pelo outro, eu já Faz que te perdi, faz que me enriqueci Por causa desse amor A tempestade de mentiras, queriam ver as nossas brigas Mas nada adiantou A noite é o diário ao meu lado Quando lembro do passado, de tudo que a gente passou Abraço, vejo teu corpo suado Em um sono tão profundo Que nem sonho sempre estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor por você Ali é tudo por minha vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor por você Ali é tudo por minha vez Essa parte é que eu Essa parte é que eu Mas foi isso com leite Itatiga São Paulo, São João do Mundo, Campina Grande Itatiga Alô, Gino Marão Quando estiver só Pode te amar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de temer Nada de temer Eu vou te defender Pra ficar com você Tô com qualquer parada Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pensou Estou nesta caminhada Sou ruim que você olha e não vê mais Eu sigo você Como um anjo de guarda Se precisa de alguém Pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de chorar Nada de chorar Eu choro por você Pra ficar com você Por qualquer parada Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pensou Estou nesta caminhada O Bruno do Recife, falei Sou ruim que você olha e não vê mais Eu sigo você Como um anjo de guarda Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pensou Estou nesta caminhada Sou o que você olha e não vê mais Eu sigo você Como um anjo de guarda Fernando, vai! Felipe! Felipe! Sou o que se encontrasse Cavalo de pó Cué-se! Capra, você vale a dança! E o Prefeito Bruno Há muito tempo Que eu te quero Espero por você Dizem que tô apaixonada Mas sigo calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem De me dizer bobagem Com você eu quero ser feliz Cair seus braços, pedinhos e abraços Contigo eu faço o que eu sempre quis Meu coração é amor Meu beijo e paixão Sonho acordado e apaixonado Criou coragem pra falar de amor Corroca a mão de mão Júnior Maranhão Cadê o gritão? Adoro isso Abelha, você é uma grande A minha preferência no Brasil A melhor do planeta Te olhei, você nem se quer mandar um olhar pra mim Eu te digarei, te direi, te direi, te direi, que também quero do seu amor um pouquinho Te olhei, você nem se quer mandar um olhar pra mim Te direi, te direi, que também quero do seu amor um pouquinho Só o meu calor me aquece Esse santo intenso momento de dor Chega, tira esse dedo Que não dá direito por falta de amor Vinha, cheia, vinha no céu Chegue pro meu coração Ilumina o meu viver Que te lhe dá escuridão Minhas fé, minha no céu Chegue pro meu coração Minha coração, ilumina o meu viver Que te lhe dá escuridão Escuridão É um forró O que é teu, misé Joga lá e sing with this Há muito tempo Quando você estava comigo Eu me lembro Você cantava uma canção e me falava Lembre de mim Eu me lembro De nós dois estarmos juntos toda hora Antes de você um dia embora Você falou assim o quê? Meu amor, onde estiver Seja com quem estiver A ouvir essa canção Depende de mim E tudo o que vai Dos momentos que sonhamos Eu vou te lembrar Sempre vou sim Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Xa-la-la 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 Mesmo se ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos de paixão No coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Sem esperança Que um dia ainda volto pra você Esqueço, esqueço Eu te faço um carinho A minha vida e o meu tudo é você Tantas loucuras também aceitei Mas prometa nunca mais me esquecer E a saudade pra você Me esquecer Mas prometa nunca mais me esquecer Mas prometa nunca mais me esquecer Vivendo só o seu lindo triste O seu olhar sobre a terra lançou Vem procurando por amor Então uma vida sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele filho tocar E pela lua foi se apaixonar E pela lua foi se apaixonar E pela lua foi se apaixonar Ela pode nos tocar Ela pode nos tocar A dizer que amor Não se acabe O seu olhar sobre o teu amor Perguntei Se a lua foi te dou Não se acabe Se a lua foi se apaixonar Se a lua foi se apaixonar Vai sorrir ou vai chorar Se a lua foi se apaixonar O coração é aquele que sabe Se a lua foi se apaixonar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa passada O coração é quem sabe Joga o mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe É pra ti 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 Hoje chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade Que não pinto nem vá de amor Tento desforçar Mas não sei Se você não dá Onde você se esconde Chega do trabalho Eu tomo banho E sai Tudo bem Quem não te fala Que eu já Como assim que eu não me perco a paixão Sou completamente louca por você Eu vou fazer no meu E vou lhe gostar, viu? Eu sou sem uma becaíba 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 Não joga mais o celular Isso é pra te ganhar Té te ganhar, tá te ganhar Concesso deve ser de menina, minha parceira Isso é pra te ganhar Eu pensei em comprar algumas cores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Eu vi, tô pedindo a sua mão Eu tentei escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, uma pitada de romance é bom Eu vi, tô pedindo a sua mão Então case-se comigo, não há mais de brilhar Ou na manhã de um domingo a perna Diga-se pra mim Diga-se, diga-se O sofrem é dividido E tudo Felicidade me dou Eu comprei uma casinha tão molesta Eu sei, você não liga a peça como a irmã Digitarei toda a riqueza de uma vida Meu amor Isso é verdade Eu te quero, eu te quero, eu te quero Eu te quero, eu te quero, eu te quero Quero ver se vocês sabem O que é que eu faço pra você me dar bola Por favor, bebê, me nota, me nota, me nota Será que o que a gente fez não valeu, não valeu Eu sei que é que eu te quero, 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 pelo amor Qual o que a gente fez não valeu, não valeu Eu sigo bebendo chocolate, gritando e parando pra você voltar Pelo amor de Deus Cê sabe onde eu moro, cê sabe onde eu ando Cê tem meu WhatsApp Mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Cê sabe onde eu moro, cê sabe onde eu ando Cê tem meu WhatsApp Mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Cê sabe onde eu moro, cê sabe onde eu ando Cê tem meu WhatsApp Mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Alô, datigão Cê sabe onde eu moro, cê sabe onde eu ando Cê tem meu WhatsApp Mas você não tem saudade Cadê o gritão? Joga a mão pra cima e bote na palma da mão Tchau, tchau, tchau Alô, galera de cowboy Alô, galera de cowboy A magia está no ar Vejo fogo na arena Tava numa cela Isso é coisa de cinema Uma peca enfocada O fingente puxa pé Possuo uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com... Se o clima via de rodeio Todo mundo se amou Alegría de país inteiro Peça de interior Uma beca enfocada Um fingente puxa pé Possuo uma oração Sinto um pedaço do... Joga pra cima e bicho! Amor, galera de cowboy Amor, galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Amor, galera de cowboy Amor, galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Tchau, tchau! Amor, galera de peão Carta deindet P marched Pedram Chorando se foi E um dia só me fechou L mening horando se foi Que um dia só me fechou Joga para cima o medalha do mar É pra ti, é pra ti, é pra ti, é pra ti É pra ti, é pra ti, é pra ti, é pra ti É pra ti, é pra ti, é pra ti Eu sou sua e bebê Colocar na mão E levar a mulher nada lá do meu a ver Quebra a gente Tira o pé no seu risco E depois a gargalha Lá, senhor Vou se pintar, vou fazer o movimento Lá, não me deu o apartamento E entrou gostou, acabou, quer mais? Já me parei, abaste-se, a geladeira Dá vontade de cerveja O ruído vai, o demônio vai O trébio vai balançar E a cachaça subiu, a deduzum Não tem horário, acaba, tá cheio de amor no bar A boca é o pina grande, do pé no chão, subiu, joga pra cima Lá, não me deu o apartamento E levar a mulher nada lá do meu a ver É pra gente perder E depois para a gata, para, para Pra cima! Pra machicar 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 Eita Pra machicar 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 Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Sei dizer palavras de amor Sou sedutor, não se fingi nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender Que eu só sei dizer Só sei que eu te amo À noite sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais À noite sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Só sei dizer te amo, te amo Eu te amo demais À noite sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Só sei dizer te amo, te amo Eu te amo demais À noite sozinha é o teu nome que eu chamo Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, uma louca paixão Adoro esse perigo, veste demais comigo Mas não te tenho em mim, eu te amo Se você quiser Podemos ser um caso indefinido ou nada mais Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos só Joga pra cima e diz, ó Se você quiser A gente casa olha fora A gente fica hora e rola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa olha fora A gente fica hora e rola O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Isso não te quer Eu poderia te enganar, mentir Fingir, esquecer Mas a verdade é que eu viva Em te levantar Em perdão Não vai doer Joga lá em cima de mim Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, 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 vai A minha felicidade Nos amamos, você sabe A minha felicidade Isso não te quer Isso não te quer Tchau 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 É só isso Eu não me enchei Eu não me enchei Eu não me enchei Boa sorte Eu também eu tenho que ir E eu sou tão rosa Eu sinto Eu não me enchei Eu não me enchei Eu não me enchei É demais É beijar tu Não há paz Tudo que quer é sim E reais Feita a tira De desrear Falei 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 Vai, igreja Falei Falei Isso é o seu jogo campeão grande! Isso é o seu jogo campeão grande! Ai como eu queria estar perto de você É um momento mais eu só me inocente ver O que foi embora? Tudo está tão visto desde que você se foi São fantasias nossas que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Algo pela camanha no travesseiro Passa pelo airdrop Pega o celular na espira, eu sigo enganando Mas a ligação me diz que tá Quero te amar Ai que vontade de ficar com você É uma palavra só Queria dizer Te amo, te amo, te amo É uma palavra só O seu olhar Dá um finalizar Saudade que está Queimando, queimando, queimando Ai que vontade de ficar com você É uma palavra só E uma palavra só Queria dizer Eu te amo, te amo, te amo É uma palavra só Nessa zona de guitarra Queimando, queimando, queimando Que gerne, queimando Queimando, queimando Queimando, queimando Queima de ser Pra cima Vamos lá! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.